Hoje é um novo dia, é um novo tempo que corre o seu vento Hoje é um novo dia, as alegrias serão de todos, é só filho O joio serão lindamente, o futuro já começou Hoje a festa é sua, é uma festa que tu quiser Hoje é um novo dia, é um novo tempo que começou Hoje é um novo dia, as alegrias serão de todos, é só querer Todos nossos sonhos serão verdade, o futuro já começou Hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa, é de quem quiser Quem vier, a festa é sua, hoje a festa é nossa, é de quem quiser Hoje a festa é sua, hoje a festa é sua, hoje a festa é sua, hoje a festa é sua Hoje a festa é sua, hoje a festa é sua, hoje a festa é sua, hoje a festa é sua Hoje a festa é sua, hoje a festa é sua, hoje a festa é sua, hoje a festa é sua Hoje a festa é sua, hoje a festa é sua, hoje a festa é sua, hoje a festa é sua